E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Quero falar agora, rapidinho, de alguns aspectos muito importantes pra gente obter sucesso nesses 30 dias do desafio do emagrecimento. O primeiro deles que a gente vai partilhar agora é a nossa mentalidade. A gente precisa entender que todo mundo aqui nesse grupo, com certeza, já fez alguma dieta na vida. Bem-sucedida ou mal-sucedida, mas já fez várias, né? Eu cresci vendo as minhas irmãs fazendo várias dietas e eu falava assim, eu não vou fazer porque não funciona, pra que eu vou fazer, né? Então, mas a gente já testou várias, várias e várias. O que a gente precisa entender é que o nosso DNA, ele é um DNA que o nosso corpo, ele tem certas necessidades que não são nossa culpa, né? Já vem desde a nossa criação. Então, por exemplo, se você pegar os homens das cavernas, por exemplo, eles viviam aglomerados lá nas cavernas e eles só comiam quando tinha alimento, né? Então, eles tinham que comer muito porque eles não sabiam quando que eles iam comer, né? Então, essa nossa necessidade de comer tudo que vê pela frente vem desse nosso DNA. Porque quem sobrevivia a isso era aqueles que tinham um metabolismo melhor, que tinham um armazenamento melhor e aí eles se procriavam, procriavam e aí a gente nasceu e aí o nosso metabolismo é dessa maneira, o nosso DNA é dessa maneira. Então, hoje nós não temos uma escassez de alimento, mas a gente continua comendo tudo que vê pela frente. Por quê? Porque isso veio já do nosso organismo, já foi criado lá atrás, não é nossa culpa. O que a gente precisa é a gente controlar e a gente aprender que a nossa mentalidade, ela precisa estar ligada com a nossa necessidade, ela precisa estar focada. Então, é um conjunto de coisas que a gente vai trabalhar nesses dias aqui pra gente obter o sucesso. Então, olha que legal, o Anthony Robbins fala uma coisa muito legal. Nós fazemos de tudo para nos aproximar do prazer e nos afastar da dor. Então, comer é um prazer muito grande. Então, por exemplo, quando você sai com os amigos, né? Senta num barzinho, vai tomar uma cerveja, uma bebida, vai comer alguma coisa, aquilo é alegria, né? Então, você associa a comida com alegria. Ou você tem memórias, por exemplo, antes, antigamente, ah, que legal, uma vez por semana a família se reúne e vai comer pizza. Então, toda vez que você vê uma pizza, a sua memória traz aqueles momentos bons. E quando a gente fala de dieta, aí a gente fala assim, não é um momento bom, né? É uma coisa que restringe a vida da gente. Então, a gente tem que parar de comer, a gente tem que... E aí, isso se torna doloroso. Por isso que a gente não tem esse prazer na dieta. Mas o que a gente vai buscar aqui nesse grupo é uma apoiar a outra e a gente descobrir que pode ser prazeroso a gente comer. Basta a gente mudar a nossa mentalidade, mudar alguns hábitos, né? Isso vai ser pra sempre, Lu? Claro que não. Quando a gente alcançar o nosso objetivo, a gente já pode, aos poucos, e a gente pode... Porque quando você encontra um prazer em alguma coisa e você entende o malefício de uma coisa, você vai trocar, né? O porquê que você tá aqui hoje, né? O porquê o seu why? Porquê que você entrou nesse grupo? Porque a gente precisa melhorar principalmente a nossa saúde. Eu tenho duas semanas que eu tô meio que mancando porque eu tô com o nervo ciático da minha perna quase morrendo de dor. Então, eu preciso mudar o meu estilo de vida. Eu já fiz 44 anos, então, esse sedentarismo meu não vai estar me ajudando. Então, porquê que eu quero trazer isso pra você? Porque é o primeiro ponto que a gente precisa entender e que a gente precisa trabalhar é a nossa mentalidade. Então, entender que todo mundo gosta de comer. Todo mundo. Não é só você, não sou eu, todo mundo. Mas existem pessoas que conseguem controlar e existem pessoas que aprenderam antes de nós. E a gente tá aqui pra gente aprender. Então, o porquê que você tá aqui? Porque você quer uma mudança. Então, a gente vai buscar junto e a gente vai descobrindo meios de suprir a nossa necessidade sem prejudicar a nossa saúde, certo? Então, eu quero ensinar uma coisinha que eu aprendi nesse curso que é fantástico. Deixa eu achar. Tá aqui. Sabe o que que é isso aqui? Isso é um elastiquinho. O que que acontece? Lembra que eu falei que o Anthony Robbins fala que que a nossa, deixa eu pegar aqui minha cola, que nós fazemos tudo para aproximar do prazer e nos afastar da dor. Então, o nosso subconsciente, a nossa mentalidade, ela precisa associar esse tipo de alimento, essas coisas, com algo que não seja tão prazeroso. Então, quando você imagina que tá com os amigos é muito bom e tudo envolve comida, não tem problema. Você pode sair, desde que você saiba controlar e aquilo não seja uma necessidade pra você. Parece que é o fim do mundo, vai acabar. Não. Você pode ir numa festa e você ter o controle sobre tudo e você saber controlar. Então, tudo tá dentro da sua mentalidade. Então, eles ensinaram essa técnica e eu achei muito, muito legal. Então, é a neuroassociação. Então, esse elastiquinho você vai usar no seu braço. Depois eu quero uma foto com todo mundo com o elastiquinho. Então, toda vez que durante esse processo você tiver um pensamento ou uma vontade de comer algo que você sabe que não vai te ajudar em nada nesse processo da reeducação e desse processo do desafio, você vai puxar o elastiquinho. Ele vai te causar uma dor. Então, você vai treinando o seu cérebro pra sentir dor em vez das lembranças do prazer daquela comida. Ah, é errado comer pizza? Claro que não. Mas pra nós agora que estamos nesse processo, é. Então, todas as vezes que você tiver uma vontade, que você tiver tristinha, sabe por quê? E o mais legal é que a gente, quando a gente fica triste, o que a gente quer? Comer. Comer aquilo que nos dá prazer. Só que muitas vezes, essa comida que nos dá prazer são as gordurosas, açucaradas. E essas são um veneno pra nossa vida, né? Então, toda vez que você tiver, você vai puxar o elastiquinho. Então, é uma técnica simples, mas que vai trabalhando a sua mente. Que vai te fazendo sentir uma dorzinha. E esse sensor vai pro seu cérebro e você vai se desligando daquele prazer. E você vai começando a entender e a se desligar. Então, aquilo não vai mais estar relacionado com essa alegria somente. Não, ela vai estar com uma dorzinha. Então, toda vez, toda vez, vai ser o dia inteiro? Vai ser. Mas você vai programar o seu cérebro pra entender que você não precisa desse alimento. Você pode ser feliz sem esse exagero de alimento, de bebida alcoólica ou de coisa. Não, você pode ser feliz. E lógico que depois desse processo que a gente perder, a gente pode tomar uma cervejinha ali, um vinhozinho ali, mas controlado. Porque depois que a gente alcançar o nosso objetivo, é muito mais fácil a gente manter. Então, a gente vai estar junto, aprendendo um pouquinho. Então, eu quero falar com você primeiro. Então, essa é a mentalidade. Da gente entender que o nosso DNA, que é o nosso organismo, ele foi criado assim. Não é culpa nossa. Mas a gente pode mudar a nossa mentalidade. E a gente pode trabalhar junto pra alcançar o nosso objetivo. Tá bom? Então, fica ligadinho que a gente vai falar daqui a pouquinho de foco, de meta, de objetivo e de estratégia. Como que a gente vai alcançar o nosso objetivo nesses 30 dias. Tá bom? Super beijo. Deus te abençoe.